Música É um para-brisa que tem três corraios É Tá? É aqui embaixo Tá limpando lá atrás não? Não sei Não sei Não sei Não sei Tem um embaixo também Será que é isso? Sim Não sei O de cima é redondo e o de baixo é quadrado Não sei Deve ser Deve ser Você percebe a diferença? Você vai ali quando? Ah, então Você vai ali Esse de cima é da frente Não sei É É É Não, não sei É É É E o Mastador A CIDADE NO BRASIL 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 Não, ele não se mexe Está preso lá embaixo A CIDADE NO BRASIL 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 EARрен� 3,2 quilômetros Vire a direita e direita Mas dessa vez não escurei, né? Vire a direita Mas agora As estadas Moológicas Classificação Rolão Uma pergunta, alguém botou comida para as meninas? Eu só ia pedir a seu neto para ir lá, tá? E colocar. Eu só ia pedir a seu neto para ir lá. Estamos chegando na cidade de Escada. 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 Leia ali, ó. É C-A-C-A. Escada. Eu não vou meter a mão, não vou meter a mão. O que é que é? Maribu. Eu anotei um menino quando fazia pra café. A professora do estágio falou que o menino fazia um desenho da panela.